A arueira, ela dura muitos anos, então, comparando a gente, a pessoa humana, com a arueira. E ele estava comparando, ele já estava velho, o esteio de arueira já também, já corroído pelo tempo. Visteio de arueira, corroído pelos anos, o ventaval do tempo até hoje tu resiste. Quem hoje vê teu vulto no sertão abandonado, não sabes quem encerra a sua história longa e triste. Meu pai que te plantou na terra dura, lá na mata. Tu foste cominheira do teu rancho pequenino, sol, vento, frio da noite, o cantar dos coriangos. Ficaram acompanhada a solidão de teu destino. Resteio de arueira, também tem a tua idade. Meu pai te construiu para que fosses meu abrigo. O tempo foi passando e só depois de muitos anos, pela primeira vez te encontrei, esteio amigo. Meu pai que também era esteio firme da família. Há muitos anos atrás, longe daqui tombou sem vida. Só tu me esperou, esteio veio de arueira. Para me conhecer e ouvir a minha despedida. Estreio de arueira, quantas vezes esperança Ficaram sepultadas no teu tronco no passado Ainda tu conservas o sinal de uma lembrança Marcada no teu tronco pelo corte do machado Nós que nascemos juntos Nós que nascemos juntos esteio veio de arueira Será quem vai primeiro ser tombado pela sorte Se és tu na floresta derrubado pelo tempo Ou eu por este mundo derrubado pela morte Música 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 Música